E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 técnicas budistas eficazes para reduzir o sofrimento. Então se você não quer perder nenhuma dica, fica comigo até o final do vídeo. Eu gosto sempre de começar com um problema. Se nós não sabemos identificar o que nos causa sofrimento e principalmente o que fazer, o que aplicar para sair, superar os nossos sofrimentos, reduzir os nossos sofrimentos, os nossos problemas, aí que nós não vamos conseguir mesmo. Então a primeira coisa, eu gosto sempre de começar pelo problema. Nós temos um problema que é, nós não sabemos como sair dos nossos sofrimentos. A gente não tem um método, uma orientação de como fazer. E o budismo tem essas técnicas para te ajudar. Então vamos lá. Esses ensinamentos são do mestre Thinaham. Então número 1. Aplique o antídoto contra o sofrimento que é a consciência do que está acontecendo dentro de você. Ou seja, você precisa, a primeira coisa para reduzir esse sofrimento, você precisa ter consciência de que você está sofrendo. Nós geralmente estamos tão inconscientes e tão no automático que nós não conseguimos ver que nós estamos sofrendo. Nós não paramos e olhamos para dentro. Nós não temos consciência disso. Então a primeira coisa é essa tomada de consciência. Porque talvez nós possamos pensar que alguém lá fora está causando esse sofrimento. Pode até ser que alguém externo esteja engatilhando um sofrimento na gente. Mas nós também, às vezes devido a nossa mente, a como a gente pensa, como nós pensamos, isso pode gerar sofrimento também. Então a primeira coisa é a tomada de consciência. O que está acontecendo dentro de mim? Dois, reconheça o sofrimento. Então a primeira coisa é ter consciência. Então eu tomei consciência de que existe um sofrimento. A segunda coisa é reconhecer esse sofrimento. Uma coisa é você estar consciente dele. Outra coisa é você reconhecê-lo. Agora eu tenho consciência. Segundo passo, eu reconheço que eu realmente estou sofrendo. Três, depois de reconhecer, acolha o seu sofrimento com ternura. Então você vai acolher. Porque, por exemplo, você pode tomar consciência e reconhecer que você está sofrendo. Mas você pode querer, por exemplo, você pode ter uma aversão. Ou falar, eu não posso sofrer. Eu não posso ter esse sofrimento. E aí você rejeita isso. Então não rejeite. Acolha. Quatro, não julgue seu sofrimento como bom ou ruim. Faça como uma mãe que cuida sem julgamentos. Ou seja, depois que você acolheu, não julgue. Ah, eu posso ter esse sofrimento. Eu não posso. Esse sofrimento é ruim. Esse sofrimento é bom para a minha vida. Não julgue ele. Simplesmente acolha sem julgamentos. Como uma mãe, a mãe geralmente, o filho talvez possa fazer uma coisa horrível, mas ela não julga. Ela vai lá, o filho está precisando da mãe, ela vai lá e acolhe sem julgar. Então o quarto passo é não julgar o seu sofrimento. Cinco, não lute ou reprima o seu sofrimento. Mais trátil, com muita ternura e amor. Além de não julgar, não reprima. Nossa, eu não posso ter esse tipo de coisa. Nossa, eu tenho que tirar isso da minha vida, da minha mente. Eu não posso sofrer. Não, acolha. Não é só não acolher, é não lutar contra ele. Não fique nesse jogo dentro da sua própria mente com o que você está passando. Não negue, não fique nessa luta. Então, acolha, tenha ternura e amor pelo que você está sentindo. E sexto e último, só o fato de acolher já reduz o sofrimento. Olha que interessante. O fato de, por exemplo, o fato de reconhecer, acolher. Se você fizer isso com sofrimento, você pode fazer isso com a raiva, você pode fazer isso com medo. Você pode fazer isso com uma série de coisas. Que você esteja sentindo que te faz mal. Antes, eu vou fazer um resumo agora para você disso, dos pontos chaves. Antes disso, deixa um like aqui. É super importante. Por quê? Para eu saber se você está gostando desse formato, desse tipo de conteúdo. Se você deixar o like, eu vou saber. É um indicativo para mim, para saber se eu sigo por esse caminho. Porque o grande objetivo aqui desse canal é te ajudar. Não é fazer o que eu gosto. É assim, o que você quer ver por aqui. E esses indicativos, comentários, likes, se inscrever na página, isso mostra que eu estou na direção certa. Então, se você interage, deixa like, comentário, se inscreve. Se você faz tudo isso, você dá um indicativo para mim que eu estou te ajudando e fazendo um conteúdo bom para você. Esse canal aqui é seu. Então, me ajude a te ajudar. Então, basicamente, o resumo é assim. Vamos para o nosso resumo. Aplique o antídoto. Isso não é só para o sofrimento. Você pode pegar para qualquer emoção negativa. Aplique o antídoto contra o sofrimento, que é a consciência do que está acontecendo dentro de você. Reconheça o sofrimento. Depois de reconhecer, acolhe o seu sofrimento com ternura. Não julgue, 5. Não lute, 6. Só o fato de você reconhecer tudo isso que aconteceu já vai aliviar essa emoção negativa ou o seu sofrimento, a sua dor que você está sentindo no momento. Antes de encerrar, eu tenho um recado super importante. Todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Então, para você não perder nada, se inscreve aqui e ativa o sino, porque assim você vai receber todos os vídeos para te ajudar, para tentar resolver ou minimizar ou reduzir os seus sofrimentos, as dores que você passa no dia a dia, através desses ensinamentos do Buda e dos mestres. E vai aparecer agora aqui um vídeo, um card para você assistir e se aprofundar nesse tema. Então, clica e assiste esse próximo vídeo, que vai te ajudar a minimizar outros problemas que você passa através desses ensinamentos budistas. Te vejo no próximo vídeo.